Bora, macho! Começa logo, macho! Começa logo aí, macho! A mandar, macho! Pra aproximar, velho! Vem aqui no teu dedo aqui, né? Ei, nosso diabo, tu não viu pulando, velho! E aí? Não abri, velho! Então é a tua! Pastor, pastor! Ei, mas era massa? Ei, teuzinho! Vem, tu tá assustando aí não, tá? Por quê? Pegar um arco, passar logo perto... Mas eu só tô com 20 conto! É 3, não! Aí tu paga uns 10 domingo! E eu vou comer o quê, mano? Tem que passar, vai ser ali, pega na puta! Vai, é? É! Então vamos! Fica aí, eu vou lá pra lá comer! Pô, gente! Pô, gente! Pastor tem as manhas, né, velho? Pastor aí quebra, né não? Tu viu, mano? Tu viu, mano? Tu viu, mano? Tu viu, mano? Tchau! Tchau!